A bênção apostólica ia sendo dada, eu não tinha manifestado o desejo de voltar para Jesus Eu ia sair daquele lugar do mesmo jeito que entrei, precisando da mesma oportunidade Mas quando a bênção foi dada, eu levei um tempo para levantar do banco e assim que eu me levantei A pastora hoje falecida, falecida pastora Georgina, da Igreja Evangélica da Renovação E eu tenho que honrá-la Ela já tinha saído do altar e ela estava lá no fundo da igreja, do meu lado Sem falar uma palavra sequer, ela me abraçou Na sequência, ela me soltou E deu um sorriso para mim Martinelli, o que isso te ensinou? Isso me ensinou que o Evangelho tem que ser feito de atitude